A Assembleia Legislativa realizou na noite desta segunda-feira um ato parlamentar solene em comemoração aos 110 anos do escotismo catarinense. Foram homenageados mais de 20 dirigentes de entidades ligadas ao movimento, escotistas de destaque e incentivadores do escotismo. A iniciativa foi do deputado Maurício Scudillac, primeiro vice-presidente do parlamento catarinense. Há nove anos, ele assinou o Pacto Escoteiro, que propõe aos políticos a adoção de uma linha de trabalho de acordo com os preceitos do escotismo. O deputado também ajuda o movimento com repasse de recursos. Nós temos emendas destinadas a municípios que vão investir em apoiar o movimento escoteiro. Então, por tudo isso, a gente entendeu que tinha que homenagear aqueles que estão conduzindo esse trabalho no Estado e valorizar, levantar essa bandeira que é tão importante para Santa Catarina. O movimento escoteiro chegou ao Brasil em 1910, por meio de oficiais da Marinha Brasileira, e se instalou em Santa Catarina três anos depois, em 1913. O escotismo tem mais de 150 mil adeptos no país. Com o famoso lema sempre alerta, a proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra através da prática do trabalho em equipe e da vida ao ar livre, fazendo com que o integrante desenvolva qualidades como a fraternidade, a responsabilidade e a disciplina. Santa Catarina conta com 12 mil escoteiros entre jovens e adultos. E aí representa uma formação de coeducação para os jovens, que tem um propósito de oferecer a uma sociedade mais justa, onde as crianças, através de atividades práticas, com meio ambiente, com socialização, com socialização, com educação não formal, constroem um caráter formativo, buscando oferecer ao país, no caso aqui o Brasil, pessoas com caráter ingribado, que buscam melhorar esse mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. Não é à toa que a gente encontra muito nessa caminhada onde a gente vai, profissionais liberais, autoridades, políticos, profissionais também de chão de fábrica, enfim, de diversas funções e todas que têm a sua atribuição, mas que foram escoteiros. Isso é muito legal. E viver o escotismo, a gente sempre fala que o escotismo não é uma roupagem que se usa aos sábados à tarde, não é o nosso uniforme que nos identifica. Ser escoteiro é tu vivenciar no dia a dia os valores, né, que é a nossa promessa escoteira. E com certeza os jovens, os adultos, de ontem e de hoje, são os que fazem da nossa querida Santa Catarina um estado melhor. Durante a solenidade, dirigentes do movimento também destacaram a importância desta homenagem feita pela Assembleia Legislativa. Significa que a gente está desenvolvendo um bom trabalho junto à sociedade e o reconhecimento da Aresc para nós é muito importante, principalmente para os grupos escoteiros que aqui estão e aos jovens com os quais a gente está coeducando. É muito importante pela valorização que se dá a uma entidade que vem aí com a centenária, buscando trabalhar com o jovem, tornar esse jovem mais responsável na formação dele e principalmente trabalhar o voluntariado, né, que é os adultos, que também a gente acaba trazendo uma formação para o adulto também. Obrigado. 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 Obrigado.